É isso aí, eu não vou dar uma vez masculina da maliceia e me chegue nas redes sociais. Aproveitando que esse vídeo tem a ver com o café, vai na descrição porque não tem uns links para você comprar cafeteira, se está faltando cafeteira na sua casa é uma boa, e se você quer muito comprar uma cafeteira também é uma boa. Então vamos para o vídeo, hoje eu vou experimentar uma mistura muito doidora, tô falando muito doidora porque vou misturar tudo, café, chocolate em pó, leite, aí vamos ver qual gosto que vai dar essa mistura. Eu já coloquei tudo aqui, eu aproveitei que já tava com café tonto na cozinha aí eu coloquei, mas quem não fez café ainda eu recomendo fazer café primeiro com açúcar lógico, aí fica com gosto ruim, se não colocar açúcar, aí eu coloquei leite, chocolate em pó, café, aí vamos ver qual gosto que vai ter. O gosto é de cappuccino, ficou gostoso. Eu recomendo, aprovado. Não se esquece que toda segunda feira tem uma receita maluca aqui no canal, e faz até dias que eu vou topar, jogo de celular, jogo de computador, filme, não. Esse quadro é o povo só roupa, comida, bebida, para mais informações sobre o quadro está aqui na descrição. A informação completa do canal está aqui na descrição. Aleta os links para comprar café ternológico. Eu pego de uma bebida boa para você tomar no café da manhã ou no café da tarde ou na hora de dormir. O brinche Tem um gosto pouco para você tomar no café com o qu? É com café com led. É isso mesmo, café com led. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva, e eu vou deixar os entregas aqui na descrição também, até o próximo vídeo, e vai no... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho